E aí galera, beleza aí com todos vocês? Bom, gente, hoje eu venho aqui fazer, na verdade, um... Não é bem um vídeo, é um review sobre essa progressiva aqui, a Progressiva Lounge, né? Que é essa progressiva aqui que eu uso e que eu já estava pensando em não fazer mais progressiva, né? Por conta da exigência das pessoas que não entendem que progressiva é um tratamento progressivo Enquanto mais você faz, mais alisa Então as pessoas já querem de imediato um resultado perfeito na primeira aplicação Então assim, eu já estava para não trabalhar mais com progressiva Então, eu já tinha trabalhado com essa progressiva há um tempo atrás, há alguns anos atrás E consegui encontrar ela novamente Então, eu comprei ela no Mercado Livre com uma revendedora autorizada que possui loja física Eu acho que deve possuir, né? Loja física e que possui um site, né? Que é o adrianaembeleze.com Então, eu comprei, né? Voltei a comprar essa progressiva E seguia, né? Eu trabalhava com ela seguindo o passo a passo que foi ensinado desde o início, né? Que era você aplicar o produto Esperar o tempo de pausa Uma hora Lavar o cabelo Passar a máscara E depois você secar e pranchar E finalizar Então, eu fui alisar um cabelo bem resistente De um rapaz E eu pensei em fazer diferente, né? Ele possui luzes e tudo mais Então, eu pensei Eu vou ver se essa progressiva, sei lá, amarela demais É cabelo com luzes E apliquei Não retirei o produto Sequei E pranchei E o resultado foi assim Fantástico Incrível Desbotou Desbotou sim Mas foi mínimo Gente Coisa Mínima, mínima, mínima Então, quando eu lavei o cabelo A parte daquele desbotamento Era O produto, né? Que tinha sido queimado ali no fio E passou Bastou lavar o cabelo Com shampoo roxo E o cabelo do rapaz Ficou lindo Maravilhoso As luzes eu já tinha feito Já fazia um tempinho E assim, gente Olha Se você quer trabalhar aí Com a progressiva Inviste nessa progressiva aqui Esquece todas as outras Que existem aí no mercado Invista nessa progressiva daqui Garanto pra você É uma progressiva Que é um pouquinho cara Só o passo 2 Tá 220 230 Até 250 reais Mas, gente Olha Vale a pena Vale a pena A máscara Eu não indico nem tanto Assim você tá Comprando ela Porque tem outros produtos Tem outras máscaras Que você consegue fazer aí Um Um tratamento Pós-química Muito melhor Mas o shampoo Que é o primeiro passo E O passo 2 Que é a máscara redutora Gente Esse daqui Não pode faltar, tá Mas assim, gente Olha Se você Quer trabalhar Quer ter resultado E não quer ter dor de cabeça Essa progressiva aqui Eu fiz cabelo loiro Eu fiz cabelo Com mechas Luzes Tudo E assim O resultado foi Incrível Simplesmente Incrível Então assim Quer trabalhar Não quer ter dor de cabeça Quer fazer aí Uma progressiva Bacana Se o cabelo É um cabelo fininho Você lava Retira todo o produto Se o cabelo For um cabelo já resistente Você faz o seguinte Você Gente, olha A época Essa época Sempre aparecem moscas E aqui não é diferente Na maioria das casas Aparecem moscas Aqui não é diferente Tem muita moscas por aqui Então Se elas aparecerem no vídeo Desculpem aí E eu perdi até no raciocínio Bom, lembrei Assim, gente Se o cabelo Ele for Cabelo resistente Se for um cabelo fininho Você lava todo o produto Seca Prancha Faz ali A hidratação De reconstrução Finaliza Tudo ok Se for um cabelo resistente Então O que eu aconselho você fazer Você Aplicar o produto Não retirar o produto Mas você pegar Uma toalha E tirar Todo aquele excesso Com a toalha Eu faço isso Retiro todo o excesso Com a toalha Seco Prancho Depois lavo Passo a máscara Finalizo Fica Show de bola E Quando é um cabelo Bem resistente mesmo Aquele cabelo Se a pessoa já é sua cliente Então você vai saber já A resistência do cabelo dela Se é um cabelo bem grosso Tudo mais Aplicar o produto Deixa ali uma hora e meia Não leva em consideração Ali O tempo de pausa Que o fabricante mostra aqui Que é de uma hora Se eu não estiver enganado De uma hora De quarenta minutos A uma hora Eu não estou conseguindo Encontrar aqui Porque Bom Está dizendo ali Uma hora 60 minutos Mas geralmente Quando o cabelo é muito grosso Eu já deixo ali Uma hora e meia Seco o cabelo Com todo o produto ali Prancho E o resultado é Fantástico Ela não desbota Se o seu cabelo é preto Natural ali Ele não vai desbotar Nada Sabe o que é nada Gente É nada 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 Não desbota nada Então De todas as progressivas Que existem aí no mercado Essa daqui É a que eu vou ficar Trabalhando com ela Até Eu deixar aí de trabalhar Com progressiva Que acredito Que Não vai demorar muito tempo Porque está aparecendo Alguns problemas De alergia E assim Gente Ela é bem Tranquila Não pode ser normal A base alisadora dela Não é a carboxisteína Que a carboxisteína É uma desgraçada Para amarelar cabelo É Bom A base alisadora dela Fala que é aminoácidos Só que eu não sei Gente Definitivamente eu não sei Só sei que é uma progressiva Que o resultado é incrível Não arde os olhos Não arde cor cabeludo Não arde nariz Garganta Nada É 100% tranquilo De você trabalhar Então é isso gente Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe o seu like Que ajuda pra caramba Ainda mais Agora Que o Youtube Resolveu mudar As diretrizes Da comunidade Então Se você não deixar o seu like Ele não vai recomendar o vídeo Para que outras pessoas assistam Ele não vai dar relevância Nenhuma ao vídeo Então Se você deixa o seu like Se você Interage aí No vídeo Você deixa um comentário Mesmo que seja um comentário Negativo Então Vai haver um engajamento E ele vai recomendar esse vídeo Para outras pessoas E a gente Que faz vídeo aqui Para o Youtube O que a gente procura Mesmo é isso Pessoas que Acompanham o canal Que divulguem O conteúdo Que deixam os comentários Então gente Se poder fazer isso Por mim Agradeço aí De coração Qualquer dúvida Pergunta Sugestão Deixem aí nos comentários Tá bom gente E é isso Fiquem aí todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau